Música 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 Tô lhe chumou, dá-la vermoche, tô lupa moche, tô lupa creche Tô lhe chumou, dá-la vermoche, tô lupa moche, tô lupa creche Faz o que visse um chaba, bacte visse suje, bacte visse um chanchi Neslimel, bacte visse palnoi, namapote Tô lhe chumou, dá-la vermoche, tô lupa moche, tô lupa creche Tô lhe chumou, dá-la vermoche, tô lupa moche, tô lupa moche, tô lupa moche, tô lupa creche Tô lupa moche, tô lupa creche Tô lupa creche Tô lupa creche Tô lupa creche Tô lupa creche